O tema da prosperidade é o tema que eu mais amo, é o tema que realmente eu flutuo, eu entendo realmente de prosperidade e abundância, é o que eu mais me preparei e estudei ao longo da minha vida, porque era exatamente o meu sintoma, né? Todas as pessoas, elas vêm pra essa vida com um sintoma ser curado. E é muito bacana você identificar qual que é o teu sintoma, né? Você pode perceber que, por exemplo, eu tive problema de prosperidade, eu tive 700 mil reais em dívidas, e isso me levou a uma depressão suicida, porque eu não tinha como pagar essas dívidas. Eu não tinha nenhuma referência de pessoas que tinham saído de dívidas, né? Então, como eu não tinha nenhuma referência, eu compreendi que isso era impossível de ser pago, e a morte seria a solução. E foi um longo processo, realmente, de estudo, de aprendizado, pra que eu pudesse compreender como que a minha mente havia criado aquela realidade pra mim. Então, eu estudei muito, realmente, pra compreender esse tema. Eu fui do ocultismo, à maçonaria, a todas as nossas religiões, que vocês possam imaginar, porque eu não me encontrava em nenhum local, à própria ciência, à neurociência, à espiritualidade, à religiosidade, que faz uma diferença muito grande de religiosidade e espiritualidade, pra eu poder compreender aquilo que aconteceu comigo, mas também entender qual era o meu local no mundo. E você pode, por exemplo, compreender que muitas pessoas nunca tiveram, e nunca vão ter nessa vida, problema de prosperidade, de dinheiro, pensa aí, né? Não vai ter. Porque não é esse o sintoma que ela veio curar. Mas, em compensação, ela tem problema de relacionamento, ela tem problema de saúde, ela tem problema de relacionamento, talvez ela não tenha amigos. Eu conheço um amigo que ele é bilionário, em São Paulo, eu sempre dou o exemplo dele, ele é muito meu amigo. E ele é um cara que tem todo o dinheiro do mundo, que quando ele tá triste, ele simplesmente troca de carro, ele compra uma Ferrari, e aí ele fica uns 5, 6 dias com a Ferrari, e ele já não quer mais saber da Ferrari, porque ele já tá triste de novo. Mas você pode ter certeza que o maior sonho da vida dele é encontrar um grande amor. Então, ele é um homem muito bonito, é extremamente inteligente, muito rico, mas o que ele veio curar? Mas não importa o que eu fale, ou seja, ele não compreendeu ainda, ele não despertou que essa é a cura dele, o sintoma dele é essa. Só que ele tá dormindo na Matrix. O que é dormindo na Matrix? Ele não despertou. Que esse, olha que interessante, ele não despertou, mas ele é bilionário. Sim, e daí? Porque a cura que ele veio fazer nessa vida é em relacionamento. Ele não tem problema de dinheiro, e nessa vida ele não vai ter. Talvez na segunda geração. Porém, eu tenho certeza que ele trocaria todo o dinheiro do mundo pra encontrar o grande amor. Quando eu conto essa história, a mulherada, deixa me apresentar pra ele, pelo amor de Deus, me apresenta. Vocês não iam querer, pode ter certeza. Mas é bem isso, entenderam? Assim como algumas pessoas e são muito bem casadas, nunca tiveram problema na vida de relacionamento, mas pode ter uma doença. E a doença é o grande desafio, né? O que eu quero falar com isso? Só vai mudar o sintoma. O sintoma que você veio curar, né? Algumas pessoas estão pensando assim, poxa, eu tô mal, né? Porque eu tenho isso, 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 isso. Pode ser. Pode ser que você tenha mais de um sintoma. Por exemplo, algumas pessoas que não conseguem emprego, e ao longo da vida, o tempo todo, estão buscando uma nova colocação no mercado. A questão é o seguinte, o que eu tenho que aprender com isso? Então, pergunta pra você, quais são os padrões que estão se repetindo dentro dessa situação? Ah, todos os meus chefes são grosseiros comigo, me impedem de crescer e não me valorizam. Aham. Será que é o chefe mesmo? Aham. Então, é isso que eu tenho que compreender. Mas, certamente, você não vai acreditar em mim. Você vai apontar o dedo pra você e dizer, não, Elaine, você não está certa porque não é culpa minha, porque ele, ele, ele fez isso comigo. Da onde que isso foi criado? De dentro de você. Ele é um ator encenando os teus medos, os teus julgamentos, as tuas reclamações. Talvez você pense o seguinte, ah, já que eu não ganho bem, ah, eu vou trabalhar de qualquer jeito. Essa é a parte mais incrível que eu adoro falar, porque eu fui headhunter durante muito tempo. Pra quem não conhece a minha história, por exemplo, eu costumo dizer que a Jaque trabalha comigo há muito tempo, né? Quantos anos, Jaque? Uns 15? 13. Eu sempre digo 15. A Jaque trabalha comigo há 13 anos. Ela entrou aqui como estagiária de RH, ela cursava recursos humanos, depois foi cursar pós-graduação, estagiária de RH, e aí, logo, ela assumiu um cargo de headhunter na empresa. Então, eu tinha uma consultoria em RH, RH e treinamento. Então, eu dava treinamento de programação do Linguística, coaching, hipnose. Sempre fui da área mental, trabalhava como psicoterapeuta, e tinha a consultoria. Eu era, eu reprogramava a mente das pessoas pra conseguir emprego. Eu era só focada nisso. Só com esse nicho, digamos assim, né? Depois que eu fui pra essa área, então, de sonhos, porque vem a minha história depois disso. Então, por exemplo, se você... Só pra eu fechar esse assunto, pra você entender o sintoma, tá? Porque pode ser que algumas pessoas estão nos assistindo. Primeiro, eu quero pegar um outro gancho aqui, tá? Ah, mas, Elane, o Brasil tá em crise e não tem emprego. Oi? Senta aqui, olha no meu olho que eu vou te contar a verdade. Senta aqui que eu vou te contar uma historinha que talvez nunca ninguém te contou. Você não atrai emprego. Você não depende de economia. Você não depende de presidente. Você não depende de ninguém. Você cria a tua realidade. Ok? Me entendeu? Você cria a oportunidade perfeita pra você, independente. Independente da situação do país. Você está o tempo todo criando a tua oportunidade, o teu lugar ao sol. E você cria exatamente o caos e você cria a ordem. Você cria o mecanismo de criar o bem ou o mal é exatamente o mesmo. É a consciência que faz a escolha. Você pode criar conscientemente, trazendo o percentual de 5% consciente e 95% inconsciente. Se você não tem conhecimento, você está recriando as mesmas histórias utilizando os 95% do teu inconsciente. Então, você está criando o caos inconscientemente. Entendeu? Se você torna tudo isso consciente, se você traz para a luz, 5% está clarinho aqui. O resto é tudo oculto. Está escuro. Então, se você traz isso para os 5%, então você toma atitudes e ações conscientes. E aí, quando você desperta, quando cai uma ficha, teoricamente, o que você está fazendo? é como se 5% dessa fatia aqui, tá? 5%zinho. E todo esse restante aqui é os 95%. É o iceberg. 5% em cima do submerso ao mar e 95% que está embaixo do mar. Que é oculto, que você não desconhece. Tá? Quando você tem uma nova, uma ficha que cai, o que você está fazendo? É como se você estivesse com uma lanterna na mão e você está clareando uma parte escura do cérebro que não estava sendo usada e nem acessada. Então, aquela ficha virou. Então, o que acontece? Se você passa a vida toda ou a vida toda com o mesmo discurso, ou então, todos os dias com o mesmo discurso, como, por exemplo, que você não é valorizado. Então, pergunte aí para você qual o discurso que você está usando. Que você não é valorizado, que ninguém te dá valor, que ninguém te valoriza, que você ganha mal, que o teu chefe é um estúpido, que o teu chefe é não sei o quê. Então, o que acontece? Você está decretando com que isso aconteça. Então, esse emprego, essas pessoas passam a te dar mais disso o tempo todo. E se você sair dali, porque, obviamente, o caminho é esse, tá? O caminho é você sair. Você não tem como construir uma carreira de sucesso num lugar desse. Não tem como. Aí, você vai ser demitido. Ou você não aguenta e pede demissão. Qual o próximo emprego que você vai? O próximo emprego é igual. E será que é o mercado realmente que está errado ou você que está errado? Por quê? Porque você está criando. Quando você reclama, você cria. Quando você agradece, você cria. Quando você julga, você cria mais daquilo para você. Quando você comemora, quando você está ali comemorando, agradecendo, alegria, você está criando mais motivos para sentir alegria. Então, esse é o mecanismo e com o dinheiro funcionando da mesma maneira e a gente vai chegar no código da abundância e por que ele é o código. Deixa eu só pegar aqui. Deixa eu fechar lá do... Eu queria colocar dois assuntos, né? Então, um detalhe é o seguinte. Eu falei que eu ia entrar em dois assuntos. A pessoa que passa o dia inteiro... Olha só que interessante. Eu falo isso para a minha equipe, tá? Eu deixo sempre muito bem claro isso para a minha equipe. Vamos supor que... Vamos dar um exemplo meu, tá? Eu tenho aqui minha equipe de funcionários. Vamos supor que você é pago para fazer alguma coisa, mas você acha que você deveria ganhar mais ou você acha que isso aqui não é bom para você ou sei lá, quais são as reclamaçõezinhas que você passa o dia inteiro repetindo e repetindo, tá bom? Então, por estar diante dessa injustiça no teu ponto de vista ou da tua insatisfação, o que você passa a fazer na empresa? você passa a fazer corpo mole. E aí, como que você não é mesmo valorizado ou então você não ganha bem ou então, sei lá, né? Então você passa a fazer meramente aquilo que você é pago para fazer ou menos do que isso. Porque afinal de contas as pessoas não te valorizam porque que você vai dar o teu melhor, né? E esse exemplo é magnífico, é incrível, é extraordinário. Por quê? Porque quando a gente tem de um mínimo de física quântica ou então eu vou sair da física, eu vou entrar nas leis físicas do universo, nas leis cósmicas do universo ou então na realidade da vida, o sentido da vida, o porquê estamos aqui, porquê fomos criados, qual o sentido disso tudo. E aí a gente compreende um mínimo de consciência do que está acontecendo e como esse comportamento destrói as nossas vidas. Porque vamos analisar a situação, tá? O cenário que eu pintei. Ok, eu trouxe um cenário de emprego. Você pode levar esse mesmo cenário para o teu relacionamento, esse mesmo cenário para você como um profissional tendo que trabalhar, estudar, montar tua palestra, o teu consultório com o teu paciente. É a mesma coisa. Você está dando mais ou menos ou meramente que você é paga para fazer com o teu paciente ou você dá mais do que isso? Então, o mindset é o mesmo, tá? O mindset é o mesmo. Eu apenas pintei um cenário. Ou então com os teus amigos ou com os teus familiares. É o mesmo mindset. Então, vamos analisar. Se eu tenho... Olha que incrível, gente. Se eu tenho um campo eletromagnético aonde aquilo que eu penso é emanado, né? Emana. E aquilo que eu sinto magnetiza. Eletro... Ó, vamos para aquele exemplo básico do eletrocefalograma. Se eu faço um exame de eletrocefalograma, né? Na cabeça. Lembra que tem aqueles... Aquela frequência, né? E se eu faço um cardiograma, um exame do coração? Eu tenho aqueles raios, né? Então, significa que o nosso corpo, ele emite ondas elétricas, nós estamos o tempo todo emanando energia no nosso campo eletromagnético. Então, se a gente faz um eletrocefalograma... Então, isso que eu estou falando é provado pelos próprios exames. O eletrocefalograma como o cardiograma também. E se você morre? Se a pessoa morre, o que acontece com o cardiograma? E ele para. Por quê? Porque a pessoa morreu, automaticamente parou de vibrar. Por quê? Porque nós somos uma vibração. Nós somos uma frequência. Do que nós somos feitos? Nós somos feitos de átomos. Átomos são feitos de quê? Átomos são feitos de energia. Átomo é composto de quê? Prótons, nêutrons, elétrons. No núcleo do átomo, bóson de Higgs. Ou a supercorda, tanto faz. Mas do que é composto esse núcleo do átomo? De energia. Se a gente for levar lá para a física clássica de Newton, Newton, ele com equipamentos antigos e escassos da época, quando ele chegou ao núcleo do átomo, ele anunciou ao mundo e criou as leis físicas, as leis de Newton, que o átomo era feito de matéria. Teoricamente, ele estava correto. Por quê? Porque para os equipamentos da época, era aquilo que ele conseguia realmente mensurar e chegar nesse denominador. Muito tempo depois, Max Planck, com equipamentos muito mais potentes, ele volta ao núcleo do átomo e ele consegue perceber que aquela matéria que Isaac Newton havia encontrado, na verdade, ela não era uma matéria. Ela não era matéria, porque se o mundo é matéria, todos nós estamos separados. Se o mundo fosse matéria, materialismo da era industrial, enfim, nós estamos separados. Isso significa, eu não preciso estar aqui ajudando ninguém. Dane-se todo mundo. Por quê? Porque nós estamos separados. Se nós estamos separados, tem lógica para você? Não tem por que eu ajudar. E eu ajudar e não ajudar não faz nenhuma diferença. Por quê? Porque nós somos separados. Você é você, eu sou eu. Mas, quando descobrimos que tudo é energia, nós estamos, nós somos apenas um. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti